O governo federal retomou hoje a mesa nacional de negociação permanente com entidades representativas dos servidores públicos. O retorno das atividades ocorre após anos de suspensão do diálogo entre as partes. Com a retomada, o governo federal promete voltar a liderar a construção de canais participativos onde sejam tratados conflitos e demandas decorrentes das relações de trabalho na administração pública federal, direta, autarquia e fundacional. A base aliada do governo Lula em foco agora com o jornalista José Maria Trindade. Salve! Olha o grande assunto daqui do Congresso Nacional agora é o tamanho da base do governo do presidente Lula. Primeiro os partidos prioritários, os que entraram no governo e que têm representação aqui na esplanada dos ministérios. Mas agora é a tal da coopção e isso está dividindo partidos de oposição, os que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. O maior exemplo disso está no partido de oposição, o PL. A base está dividida e também no PP do ex-ministro Ciro Nogueira. O aviso foi o seguinte, olha, sapato branco e oposição só cai bem nos outros. Os políticos profissionais daqui do Congresso Nacional não sabem viver sem as benesses do governo, um grande guarda-chuva. E para entrar no governo, eles apostam em votações aqui no plenário da Câmara e no Senado Federal e trocas no próprio governo. E nem é preciso mudar de partido político. O PT não quer inchar chegando ao governo, já tem experiências de governos anteriores. A ideia é formar uma boa base do presidente Lula aqui no Congresso Nacional. Só que agora, pela primeira vez, a base está diferenciada. Existem alguns que são governistas desde a primeira hora em qualquer assunto. Outros dependendo do assunto. E ainda, os que serão governistas dependendo da moeda, né? De Brasília, José Maria Trindade.